Vem, não, vai, muito bem, senta, fica, vem, criança, tá vivo, vem, senta, fica, fica, Vem, trança, 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 deita, muito bem, vem, ficou, não, minha máquina, senta, fica, vem, deixe, tá vivo, muito bem, senta, fica, vem, muda, deita,rete, desafio, ficou, não entrou, bem. Senta. Vem cá. Senta. Fica. Vem. Trance. 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 Deita. Muito bem.